Olá, o Mackenzie está aqui no stand, no stand bem adequado, no Supremo Conselho da Igreja Presidencial do Brasil e nós temos o privilégio de chegar até você através dessa gravação para falar do Mackenzie Voluntário. O Mackenzie Voluntário é um programa que busca atender os menos favorecidos de toda a nossa federação. Nós estamos presentes com os dados de 2017 em todos os estados da federação e no Distrito Federal. São mais de 50 mil pessoas envolvidas no trabalho social que o Mackenzie promove e oferece em comunidades carentes, em lares, em asilos, orfanatos, atendendo trabalhos assistenciais, fazendo ações sociais de voluntariados durante um dia inteiro, atingindo as camadas sociais que necessitam de apoio. Nós estamos desenvolvendo ações ao longo desse ano de 2018 para também atingir um número maior de pessoas atendidas com as nossas ações sociais. Mas o que nos encanta, o que nos anima, é perceber que a cada dia, a cada ano, mais pessoas se juntam a nós no afã e no desejo bíblico de atender ao próximo nas suas necessidades mais prementes. Isso é Mackenzie e o Mackenzie não faz parte da história. O Mackenzie é a história também na ação social. O Mackenzie é o Mackenzie é o Mackenzie.